Reality Show, essa ronda é minha e ele está aqui. De volta, eu vim trazer mais um vídeo pra você e pra você assistir. Por quê? Ó, só pra gente antenar as pessoas, né? Já está valendo, você que quer participar do reality, você pode mandar o seu vídeo criativo, né? Exatamente. Com 40 segundos para o nosso WhatsApp, 3509-7500. E vai passar por uma banca examinadora. A gente vai assistir seu vídeo com muito carinho, observar tudo e a gente já tem mais um pra você poder avaliar aí de casa. Muito bem, vamos conferir então. Vitor? Oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Souza Luiz, daqui de Fez Lagoas. E vou contar uma história pra vocês. Infelizmente, há um ano e oito meses atrás, roubaram uma meia moto, uma ronda-bista de 25. Mas graças a Deus, e eu estava bebendo ela ainda, terminando de pagar. Mas graças a Deus, com a minha plataforma, que eu ganho dinheiro do tigrinho, do tolo e do coelho, eu vou conseguir quitar essa moto, essa bisminha. Só que hoje, eu estou preparado para participar desse reality e competir essa ronda-bista. Gostei da criatividade, da edição também, que não foi lá, mas está valendo. Está valendo. Se eu fizesse parte da comissão aí, que vai aí, da banca, que vai examinar, eu já colocaria aí, é o Vitor? É o Vitor, você viu, né? Trabalhador, está aí batalhando para poder quitar a moto que ele tem, e aí conseguir participar do nosso reality para trazer mais um bem aí para casa, para ajudar na vida da família. Só ficou o ponto de interrogação. Vitor, caso você seja um dos escolhidos, você vai encarar ficar cinco dias? Seis dias? Sete dias? Será, gente, que esse ano vai durar sete dias? O último foi setenta e duas horas. Três para quatro dias. É bastante tempo. O pessoal está animado. Está bastante. O pessoal está animado. Eu chuto que vai dar pelo menos cinco dias. Tem que aguentar, né, gente? Vamos ver o que vem por aí, vamos ver. Muito bem. Para participar, então, 3509-7500, manda seu vídeo. Quarenta segundos? Ou compra nas nossas lojas participantes, nossos parceiros, que já tem um monte aí pela velocidade. Você pode ir lá, fazer uma comprinha, preencher seu cupom virtual, participar, ou mandar o vídeo aqui para a gente, através do WhatsApp que está aí na tela, com a palavra, essa ronda é minha, tudo junto, que a gente vai filtrar, e quem sabe amanhã você não pode, ou na semana que vem você não pode aparecer aqui, né? Porque amanhã ninguém trabalha. Pode vir aqui amanhã, se o senhor quiser. Muito bem, essa ronda é minha, é um reality que vai acontecer já no mês que vem, em dezembro. Ah, detalhe, estava esquecendo, os vídeos podem ser enviados até o dia 10 de dezembro, hein? Isso, corre, corre. Até o dia 10, você pode mandar os vídeos aí, para que aí a banca vai reunir todo mundo, e vai selecionar quem vai participar desse reality. Exatamente. Beleza? Até semana que vem. , é um bom final de semana geralmente, tá bom? Até a próxima.